Música Abre sua bíblia em Mateus 24 Eu não vou falar sobre o Dia das Mães Foi feita a homenagem Mombana pregou muitas mensagens Algumas mensagens referentes Inclusive a mensagem intitulada Dia das Mães Mas no programa do rádio estou pensando Hoje a uma hora da tarde Falar um pouquinho A gente estará colocando ali Sobre esse assunto Dia das Mães Nós estamos todos convidados para ouvir a 1010 O programa da 1010 Da tua voz O programa então falando do Dia das Mães Vamos ler aqui Mateus 24 Verso 15 em diante Aleluia Mateus 24 Versículo 15 Até o 28 Diz Quando pois virdes Que a abominação da desolação De que falou o profeta Daniel Está no lugar santo Quem lhe entenda Então os que estiverem na Judéia Pujam para os montes Quem estiver Sobre o telhado Não desça A tirar alguma coisa Da sua casa E quem estiver No campo Não volte atrás A buscar as suas vestes Mas Ai das grávidas E das que amamentar Naqueles dias Orai para que a vossa fuga Não aconteça no inverno Nem no sábado Porque haverá então Grande aflição Como nunca houve Desde o princípio do mundo Até agora Nem tampouco Há de haver Se aqueles dias Não fossem abreviados Nenhuma carne Se salvaria Mas por causa Dos escolhidos Aqueles Serão abreviados Aqueles dias Então se alguém Vos disser Eis que o Cristo Está aqui Ou ali Não lhes dei crédito Porque surgirão Falsos Cristos E falsos Profetas E farão tão grandes Sinais E prodígios Que se possível E fora Enganariam Até os escolhidos Eis que Volo tenho predito Portanto Se vos disserem Eis que ele está No deserto Não saiais Eis que ele está No interior da casa Não lhes dê Não lhes dê Créditos Porque assim como o relâmpago Sai do oriente E se mostra Até o ocidente Assim será Também A vinda Do filho Do homem Pois onde Estiver o corpo Aí se Ajuntarão As águias Pai Celestial Temos 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 Lido A tua Palavra Te pedimos Que o Senhor Avivique Nossas vidas Abençoando O teu povo Tanto os que estão Aqui nesta manhã Como aqueles que estão Acompanhando Através da internet Pai Do Youtube Que o Senhor Manifeste graça Que o teu espírito Os vivifique Que sejam todos Abençoados Pela infinita Graça Do Senhor Eu te peço Pai Ajuda-me Ao falar Tua palavra Aqui nesta manhã Que o Senhor Possa colocar As palavras Certa Em minha boca Para falar A teus filhos Aquilo que edifica Que possa os ajudar Pai No nome Do Senhor Jesus É que oramos E os entregamos Nas suas Santas mãos No nome Santo Do Senhor Jesus Amém Sobre-me Graçado Senhor E a honra Infeliz Salvo Eu Seguro Mais Vê Seja Perdido Ele Me A Senhor Amém Senhor Podeis Assentar Irmãos E eu Peguei uma gripe A gripe Me pegou Nessa semana E passei a semana Com problema na garganta E tem E tem incomodado E tem incomodado Bastante Principalmente Às vezes À noite Tocindo Pela manhã Às vezes A voz Um pouco Afônica Mas Seja mais fortificado Aguentar o inverno Sem gripe Então Glória a Deus Bem Vamos meditar Um pouquinho Na palavra E Essa escritura Como vocês Acompanhar a leitura Está falando Especialmente Para os dias Finais Os dias De encerramento Aqui E Nós encontramos Irmãos Através de toda Bíblia E seriam dias Muito difíceis Como nós Acabamos de ler Aqui Daniel Chegou a dizer Que os que Escapassem Os que escaparem Nesse Tempo Serão preciosos Dianos Senhor Você sabia Que É mais difícil Hoje Do que Aqueles que foram Dados de comida Para os leões Queimados Nas fogueiras 68 milhões De cristãos Durante as eras Das eras Negras Como é chamado Porque ali Eles entregavam Sua vida Era só um momento Alguns Segundos E eles já estavam No outro corpo Mas hoje Você tem que lutar Dia após dia Contra espíritos Espíritos Que conforme Diz a Bíblia Apocalipse 9 São 200 milhões De demônios Soltos Para esses últimos dias E são demônios Especialistas Inclusive Na religião Eles conhecem A forma de adoração Não é estudo E eles te apresentam Algo Que parece que até Se você não está Bem Bem relacionado Com Deus Parece que estão Te dizendo Toda a verdade Aquilo que A serpente Falou a Eva Lá no jardim Do Éden Hoje há muitos Demônios Milhões de demônios Especializados A falar para você Toda hora E há mensagem De todo tipo Então você precisa Estar muito Relacionado Com Deus Porque senão Você cairá Para o lado errado Veja o que diz aqui Quando Pois Virdes Que a abominação Da desolação De que falou O profeta Daniel Está lá em Daniel 9 27 Daniel 12 Está no lugar Santo Quem lê Entenda Por que Que está escrito Por que Que essa frase Está ali Quem lê Entenda Porque Há aqueles Que lê E não Entende Evidentemente É óbvio Por isso Está escrito assim Quem lê Entenda Como diz lá Em Apocalipse 13 Calcule o número Da besta Aquele que tem Sabedoria Mas não está falando Da sabedoria Que você obtém No colégio Na faculdade Está falando Da sabedoria divina Para você entender O que é A besta Então aí Pessoa quebrando A cabeça Com chip Com não sei o que Está chegando Não tem nada a ver Já estão marcados Na testa Há muito tempo E não sabem Aqueles que estão Às vezes tentando Te advertir Lá Dizem Ó Aí Eles já estão Marcados E não sabem É uma doutrina E está na cabeça Das pessoas Você Você mostra Para eles Que não há tal coisa Como Como três pessoas Da Santíssima Trindade E você diz para eles Me mostre um versículo Na Bíblia Que fala dessa tal De Santíssima Trindade Eles não têm Mas eles têm Na cabeça Marcados Ah, mas Jesus disse Pai, Filho e Espírito Santo E o que quer dizer isso? Pai sobre nós Filho de Deus conosco Espírito Santo Deus em nós Três manifestações De um Deus Mas não três pessoas Nunca três pessoas Esses dias eu estava ouvindo Um professor de teologia Num determinado programa E ele estava dizendo Não, Jesus é Deus Jesus não é um ser criado Jesus é Deus E citou Isaías 9,6 Um menino nasceu O principado está Sobre seus ombros Seu nome é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Eu digo Que maravilha Mas depois ele disse Que crê na Trindade Porque está na cabeça Depois ele disse É a Trindade Aí alguém mandou Uma mensagem para ele Dizendo assim Porque eles creem Que a alma morre Eles dizem Que a alma É só o fôlego Para eles Para a doutrina Adventista Do sétimo dia E Para Os testemunhos de Jeová A sua alma É só o fôlego Eles não creem A Bíblia diz Que quando esse corpo Terrestre Desse zero Já temos um celestial Esperando Já temos Está lá em 2 Coríntios 5 Eles não creem nisso Eles não creem Naquilo que Jesus Naquela parábola de Jesus E Jesus disse Que quando Lázaro morreu Ele foi para o seio de Abraão E quando o rico morreu Ele foi para o inferno E do inferno Ele podia ver lá No seio de Abraão Ele não podia Eles não podem crer A Bíblia fala claramente Então Mas Então eu estava dizendo E não adianta você mostrar Eu estava ali com o irmão Fazendo a visita Essa semana Com o irmão Dari E uma Preciosa 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 Entretanto E creem Ela Principalmente a senhora Muito firmada Nessa doutrina E eu Peguei a Bíblia Eu queria começar a falar De uma Me traga uma Bíblia Porque a pessoa fala o que quer Fala o que ela aprendeu Mas quando você pega a Bíblia É diferente Aí peguei a Bíblia E comecei a mostrar As pessoas acrescentam Uma coisinha ali Só um assunto Que ela mostrou lá Eu li na Bíblia E não estava Aquela última palavra Não estava ali Não é assim Então Aquilo está gravado Na mente das pessoas Mas graças a Deus Foi uma boa conversa E no fim Foi uma ajuda Mas então As pessoas estão ali Presas numa doutrina E por isso Deus prometeu Um profeta Para nos tirar Da confusão Porque um profeta Não é comprometido Com A, o B, o C Um profeta É comprometido Com Deus E ele traz Assim diz o Senhor Nos mostra Exatamente a Bíblia Por isso Quando nós Viemos para essa mensagem A Bíblia se tornou nova Para nós Né E Então ele diz Que quem lê Entenda Agora Aqui fala Da abominação No lugar santo Claro Todo mundo diz É a mesquita de Omar Que está lá No lugar do templo De Salomão Onde deve ser o templo Está a mesquita Essa é uma coisa Mas Tudo As coisas foram misturadas Colocado Abominação No lugar santo Nós podíamos falar Aqui muitas Coisas sobre isso Né Então É uma questão Realmente De cegueira Nesse dia É Eu estava falando Com aquela senhora Ela no fim Queria saber Daí sobre Vistuário Da mulher E tudo Aí ela disse Ela disse assim Falando da própria Igreja dela Ela disse Eu prefiro estar Com uma calça Do que estar Com essas mini saias Que ficam aí Né Que eles não conseguem Nem sentado Mulher no avião Olha Você tem que Que dar razão Para ela Porque se uma mulher Deve estar vestida Decente Ah Eu estou de saia Mas está com uma Mini saia E Existe um espírito Muito forte Nesse dia E pega As mulheres E elas tem Que mostrar Bem as pernas E ou então Ela tem que Se ensacar Dentro De uma roupa Que não Cabe Elas Se o profeta Foram Ensacadas Como se Ensacar Farinha Esticando Um Saco De batata Aparecendo Cada forma Se dá Para Para Fora Isso é um espírito Isso é uma abominação E deveria Queimar Esse tipo De saia É um espírito De prostituição Sim Expor Expor O seu corpo Para Prostituição Não se vê Muito Amém Nem os homens Não estão Dizendo Amém Não Mas Essa é a verdade Eu estou Dizendo a pura Verdade E não estou Te falando Algo De mim Estou Te falando Algo Da palavra Da mensagem Do que o Mensageiro Diz Como podemos Ver A atuação De Deus Quando A abominação Está no lugar Santo Seu corpo Deve ser Santo Mas está Vindo uma Abominação Quer dizer Tem que se dizer A verdade Tem que se falar A verdade Essa é a condição Então Estava Vendo para A questão É verdade Como que Um pregador Estava pregando E teve que Teve que dizer Para uma irmã Descer E ir lá E falar Com duas Estavam sentadas Lá Na frente Dizem Por favor Que elas Pelo menos Elas bastam Uma brusa Para tapar Suas pernas Porque Estavam meias nuas Recebeu um processo Para processar As pessoas Não querem Eu vivo Como eu quero Agora Você vive Como você quer Agora Você quer ser cristão Cristã Você tem que saber Que é um padrão De uma vida cristã Claro Vai ter que ouvir Vai ter que ouvir Devia ter vergonha Na cara Está aqui O profeta Dizendo aqui Ó A conduta Hoje Do povo Que se chama cristão Veja a conduta Hoje Está falando Mais de 50 anos Agora Tem que se pregar A palavra Como disse O apóstolo Pedro Ele disse Eu quero Que depois Da minha partida Vocês lembrem disso Eu não quero Chegar aqui No final Da minha vida Da minha carreira Diferente Do que eu comecei Eu quero chegar melhor E Quando eu era solteiro Eu já Cria sim Quando eu era um jovem De 20 e poucos anos Eu já cria Desde que eu crie Desde que eu aceitei Jesus Com 20 anos E Independente Do que alguém pense Este é o padrão Da palavra Esse é o modelo Da palavra E as pessoas Não o fazem Porque Falta espiritualidade Acho que Crer Crer apenas De palavras Que isto é É É cristianismo Não Cristianismo É atuação É ação Cristianismo Não é palavras Como disse O apóstolo Paulo O evangelho Não veio a voz Só em palavras Mas em demonstração De espírito E de poder Estão vivendo Este dia E Necessitamos Como povo De Malaquias 4 Posicionar-nos Para o que é Verdadeiro Se somos cristão Vamos viver Como cristão Diz o profeta Para a Bíblia de Paul Se tu vai ser Um cristão Seja o melhor Se você É um Pedreiro Seja o melhor Pedreiro Se é um mecânico Seja o melhor Se é um médico Seja o melhor Médico Agora se você Quer ser vagabundo Não trabalha um dia Vai ser mendigo Então Não fique enganando A torcida Que trabalha Quando você Não trabalha Só faz de conta Ou faz o serviço Por metade É Não termina Então não engane Então Se vamos ser cristão Vamos ser cristão De verdade E principalmente Eu e você Nós Que cremos Na mensagem Do dia De Malaquias 4 Aleluia Quem lê Entenda Estamos entendendo? Está dando para entender? Está na galeria também? Eu amei muito fraco Acho que algum não entendeu Está dando para entender aí? Amém? Pelo menos eu vi a mão deles levantar Irmãos Essa é a minha preocupação Não viemos aqui Para formar um grupo de pessoas Não Não estamos preocupados Com quantidade 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 O mundo está cheio Se quisesse quantidade Eu estaria lá na denominação Onde eu estive uma vez Estão preocupados Com a qualidade O padrão Existe um padrão Existe um padrão De uma vida cristã Aleluia E como disse Paulo Se você Deixa de ser meu amigo Porque eu falei a verdade O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que falar a verdade sempre Porque a verdade é que liberta A verdade é que liberta A mentira escraviza Engana Mas a verdade liberta Amém? Então quem lê Entenda Diz Aqui Jesus fala São Três perguntas Que haviam sido feitas a ele Ele fala também Em relação A A dispensação De Israel O final da dispensação Ali Quando encerrou a porta Quando ele fala aqui Do Os que estiveram na Judéia Pujo para os montes Quem estiver Sob o telhado Não desça Tirar alguma coisa Da sua casa Mas ele está falando Aqui também Do sábado Aí os Nossos amigos Irmãos Adventistas Dizem que Quando Jesus viesse Estariam guardando sábado Não é isso Está falando do sábado Porque no sábado As portas Os portões A cidade era fechada Com portões E no sábado Os portões estavam fechados E se essa fuga Fosse do sábado Eles não podiam sair E se fosse do inverno Seria muito triste Para subir para as montanhas Da Judéia E as grávidas Teriam uma dificuldade Os quebramento Teria mais difícil Não é que Existia uma tradição Meu pai Como um católico Dizia Sete anos Antes do fim do mundo As mulheres Não vão mais Gerar Não viu isso Pastor Ivo Também Como um bom católico Pastor Ivo Também sabia Meu pai dizia isso Sete anos antes Não vai haver mais Nascer criança Está diminuindo Está nascendo pouco Uma vez Nascia O tempo do pastor Ivo Quantos filhos? Oito ou dez? É oito? Você tem? Montei oito, né? Oito ou é dez Que eu montei Filhos? Oito, né? Oito, né? Agora já não é mais assim Os netos já diminuiu, né? Mas não é isso Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso É naquele tempo lá Quando a porta se fechou Para Israel Se acontecesse a fuga Foi no ano 70 Quando o general Tito Vespasiano Invadiu a Judéia Cercou Jerusalém Todo ali, né? E eles Dizem que nenhum cristão Foi pego lá dentro Nenhum cristão Todos os olhos estavam fora Porque estavam avisados Então ele disse Quem lê, entenda E eles escaparam E os judeus ficaram ali Morreram de fome Comiam a casca das árvores Porque estavam cercadas Não tinham como buscar comida Nada E por fim O general romano Entrou lá E matou Degolou Que o sangue corria como água Pelas calçadas Mas os cristãos Estavam fora Também agora Vai começar Uma grande tribulação Sobre a terra Tudo está se preparando Mas a noiva Não será pega Aqui Como Enoque subiu antes Do dilúvio Também a noiva Sobe antes E também como tipo Como um tipo Como um tipo também Noé Estava dentro da arca Quando começou a cair a chuva Sete dias antes Ele já estava dentro da arca Não Então É isto que vai acontecer Há uma noiva Que sobe Antes da tribulação Antes que aquelas bombas Comece a cair A noiva sobe Vai para o lar Amém Que estejamos realmente avisados Ou seja Vivamos essa vida Pronta para ir Né Então É um momento De emergência Quando aquele momento chegar Você não terá o que fazer Você vê que a Bíblia diz Quem estiver na Judéia No caso dos judeus Fujam para os montes Eles tinham que saber Eles tinham que ter algum sinal Como é que você vai fugir Do que você não sabe Você tem que entender Então eles tinham algum sinal Que eles iam ver E eles viram Que os exércitos As legiões romanas Se aproximavam Havia algum movimento Alguma coisa estava acontecendo E certamente Um sentido mais aguçado Espiritual Lhe disse Não é mais o nosso lugar aqui Vamos fugir para os montes É Houve algum sinal Também diz Quem estiver no telhado Não desça tirar alguma coisa Da sua casa Eu penso que Também agora Quando você vai ter Algum sinal Você não vai poder Ir em casa Quando acontecer algum sinal Nós sabemos Vai haver Como houve em Mateus 27 A partir do verso 50 Uma ressurreição Dos santos Que dormiam Vai haver uma ressurreição Agora E nós estaremos Encontrando com os nossos amados Assim a Bíblia mostra Mas nós estaremos O profeta Longe Estaremos ainda aqui Mas longe Dos olhos do mundo Você estará vivendo Aquela dimensão espiritual E você não terá Como fazer nada Pelo seu Familiar Que não está preparado Não volte atrás Não volte em casa Ah Ah mas eu vou sair Eu estou só de Estou aqui de pé descalço Vai assim É Eu não tenho Uma roupa quente Vai assim mesmo Que as coisas vão começar A se desenrolar Naquele momento E o mundo Não saberá nada Isso não é um aviso Para o mundo O mundo Não saberá nada Simplesmente A noiva é tirada Diz aqui É Quem tiver Estiver no campo Não volte Atrás A buscar Suas vestes Aqui ó Agora Do verso 21 em diante Diz Porque haverá então Grande aflição Como nunca houve Desde o princípio Do mundo Até agora Nem tampouco Há de haver Será um tempo De muita angústia Imagine você Hoje Ó Podemos dizer Que tivemos Como um aviso Essa semana Não sei se alguém Acompanhou A internet Foi tomada Por hackers Eles simplesmente Isolaram Todos os Computadores Em torno de 100 nações Do mundo Principalmente as nações Que são Vives sobre o controle Da internet Simplesmente tomaram conta Tomaram conta O ponto Que os trens Não podiam andar As ambulâncias Na Inglaterra Não podiam andar Os médicos Não podiam fazer cirurgia E no Brasil Inclusive Também foi afetado Veja Veja como há E sabe E sabe Da onde Saiu esse vírus Dos Estados Unidos Estudos avançados Que eles têm Técnicas avançadas Para invadir Para ter o controle Só que isso vazou E caiu na mão De hackers Não é que diretamente Os Estados Unidos Fizeram isso Não Isto Vazou Escapou E veja o que pode acontecer E eles disseram Sabe Quanto tinha que pagar Cada computador 300 dólares Para liberar O seu computador Seus arquivos Todos Estavam Tomados E precisava Pagar 300 dólares E certamente Pagaram Só que era Pago Eu não entendo Isso aí Moeda Online Virtual Tem um técnico Ali que entende Moeda virtual Eu não sei Como é que é Isso Converte-se em valores Há uma moeda chinesa Há uma moeda chinesa Há uma moeda chinesa Está dizendo Trabalha com isso Então Que veja bem Aonde nós estamos Parou tudo As escolas não funcionaram Nada funcionou Hospitais não funcionaram Por causa disso Então Veja como nós vivemos Numa insegurança Total E já pensou O profeta disse Para começar Explodir aquelas bombas Que segundo disseram São 7 mil Bombas atômicas Prontas para explodir O profeta disse Precisa de alguém Diz o profeta Que toma um pouco De vodka a mais Para apertar Aquele botão Não há segurança Aqui Não há segurança A segurança Está nele Sua segurança Está em Deus Aleluia Então Imagine você Isso foi só um ensaio Ter uma paradinha E pagar lá Certamente Os 300 dólares Por cada computador Foi liberado Mas foi dito Não estamos seguros A qualquer momento Eles podem fazer de novo Eles levantaram bilhões Com isso aí E você não sabe Para onde foi o dinheiro Não sabe o destino Não sabe como rastrear Agora Imagine você Uma hora dessas Para tudo Você não tem comida No mercado As pessoas vão saltar No mercado Mas aí sim Em minutos Vão limpar o mercado Polorado Com um reosso Que nem o cachorro Naquela hora Isso é a tribulação Isso é a tribulação Eu vi uma Fizeram anos atrás Um filme Chamado No dia seguinte Acho que era o nome E mostraram As pessoas lutando Na rua Por causa de um pão Que estava de dias Lá jogado Lá no lixo Brigando Se matando Por causa de um pão velho É o que vai acontecer E será E será no momento Para outro Quem está preparado Sobe Quem não está Fica Aleluia Vê Se aqueles dias Me chama a atenção Isso aqui Se aqueles dias Não fossem abreviados Nenhuma carne Se salvaria Mas por causa Dos escolhidos Serão Abreviados Aqueles dias Tem algum escolhido Aqui dentro? Tem Eu também vou levantar Minha mão Eu também penso Que eu sou Estou acreditando Que eu sou também Agora O que que mostra Que eu sou escolhido? Eu não tenho nada Para provar Nem para mim mesmo É o meu espírito Que testifica Com o espírito de Deus Que eu sou escolhido A prova Que eu sou escolhido Que eu vivo Por isso Eu me entrego A isso Você já pensou Uma moça Que foi escolhida Para um determinado rapaz? Ah, ele me escolheu Vou casar com ele Mas daí ela quer ver Com outro? É uma adulta Dizer que Jesus Me escolheu E eu vivo Nos prazeres Do diabo? O meu prazer As coisas mundanas? Algo está mal Não está certo Esses dias São abreviados Por causa Dos escolhidos Escolhidos É mesmo que Apocalipse 13 Diz que os únicos Diz que os únicos Que não vão adorar A benção Aqueles que tem o nome No livro da via Do cordeiro Desde antes Da fundação do mundo Em Efésios 1 e 4 Diz que ele pôs O nosso nome lá Antes da fundação Do mundo Quando ele construiu Quando ele construiu O mundo Ele já te conhecia Sabia que você estaria lá Ele tinha te visto Ele tinha nos visto Ele preparou um lugar Para um povo Que ele já conhecia Deus não Deus não faz um programa Assim aéreo Não O programa de Deus É preciso Amém E diz aqui Então Se alguém vos disser Eis que Cristo Eis que o Cristo Está aqui O ali Não lhes dei crédito Você já viu um dia Quando Primeiro que eu quero explicar Essa palavra Cristo A palavra Cristo Quer dizer ungido A palavra Cristo Não significa Jesus Propriamente dito Ainda que a unção É a dele Jesus O nome de salvação É Jesus Por isso Somos batizados Nesse nome Senhor Jesus Cristo Mas ele foi chamado Cristo Por causa da unção Então Quando a pessoa Diz que é ungido Quando aparece Homens que diz Que são ungidos Estão dizendo Que são Cristo Estão dizendo Também Claro Que Jesus está ali Que Cristo está ali E você já viu Como há Nesse dia Para todo lado Você vai ter Alguém Dizendo Jesus está aqui Vem cá Vem cá Não Você não está Correndo atrás Não A Bíblia diz Que nos últimos dias As pessoas correriam De mar a mar De norte ao sul De leste ao oeste Buscando A palavra de Deus Porque eles não O conhecem Eles vão lá Ouvir um homem Ouvir um homem Que conhece a letra Ontem Por acaso Eu entrando na internet Eu Me deparei Com um professor De Aqueles que cavam Lá para Arqueólogo Ele tem tudo Ele tem Inclusive Os cravos Que usavam No tempo Para crucificar Jesus Os cravos Que foram achados Na terra Acharam Inclusive Um Sepulcro De um daqueles Que foram mortos Que eram mortos Da crucificado Com o cravo Enfiado no osso Do garrão Ele tem tudo Ele tem as lamparinas Que a Bíblia fala De barro Ele tem A canequinha De barro A tacinha Que tomava o vinho Da ceia Ele sabe tudo Ele está Num programa De televisão E ele provou Para o É o Jô Soares Que é muito sábio Mas ele Provou Que a pergunta era Pode-se provar Fora da Bíblia Que Jesus viveu E recitou Ele provou Tudo A e mais B Mas isso quer dizer Que ele é salvo? Não Ele está Buscou Evidências Agora Ele ser salvo É que o Espírito De Cristo esteja nele Eu vi ele Dando uma aula Dizendo assim Se os Se as igrejas Se os pregadores Não mostraram As evidências Que Jesus recitou Daqui a uns dias Os pagãos Não estão mostrando Porque é muito evidente Então ele provou Por A e mais B Que Jesus viveu aqui Recitou E está ali As evidências E tudo Ele tem cartas Como é escrita Era uma carta Uma coisa de barro Lá Como é escrita As cartas Naquele tempo Isso não Prova que a pessoa É salva Saber tudo É quando isto Passa para a minha vida E eu passo A viver No Espírito do Senhor Essa é a diferença Então Diz aqui Por que surgirão Falsos Cristos E falsos profetas E farão Tão grandes Prodígios Verso 24 Se possível E for Enganaria Até os escolhidos Você viu que o problema De um engano Está nos prodígios Os sinais Os prodígios Sem a palavra É falso E eu digo Nós mesmos Nós mesmos Que temos a mensagem De Malaquias 4 Se começássemos a haver Grandes prodígios Nós nos enganaríamos Está sujeito A ser levados Porque quando aparece Um aí Que tem uma nova revelação Já pensou Se essa nova revelação Começasse a criar A coisa Eles não criam nada Eles não criam nem Atitude correta Para eles Mas vamos dizer assim Se tivesse alguma coisa Você Automaticamente Deus cuida de você Nós o povo Dessa mensagem Nós não precisaríamos Não precisamos Nem de campanha De cura divina Você carrega A cura com você A campanha Para esclarecer A pessoa Entender que existe Uma cura divina Mas só o fato De você crer Na verdadeira palavra Isso te cura Agora veja Que esses falsos Cristos e falsos Profetas Profetas E alguém Que tem revelações Como está em Mateus Mateus 7 Verso 21 Em diante Ao 23 Jesus disse Nem todo aquele Que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade Meu Pai Está no céu Então Orar e falar Muito de Deus Não quer dizer Que é salvo Logo diz Naquele dia Muitos vão dizer Senhor Não profetizamos Nós em teu nome Em teu nome Não fizemos Muitas maravilhas Jesus não nega Que eles fizeram Jesus não nega Só diz Vocês não andavam Comigo Apartai de mim Vós que praticais A iniquidade Não vos conheço Jesus não diz Não, vocês não fizeram Não, eles fizeram Porque os dons São dados Sem arrependimento Você vai ver lá O Salmo 68 E 18 Diz que ele Deu dons Até para os rebeldes E para que o Senhor Habitasse no meio deles Né Veja você Estamos vivendo Irmãos Nessa hora De encerramento A única maneira Realmente Aqui diz Falsos profetas Muitos Pessoas dizem assim Você vai falar De um profeta Dizem assim Olha Tem muitos falsos profetas Você é verdade Por que que tem falso? Você já viu Uma nota De Três reais Claro que Você nunca viu Dinheiro falso Mas Você não vai ter Uma nota De três reais Falsa Porque não existe Uma verdadeira Você não vai ter Uma nota De quinze reais Falsa Ou de vinte e cinco Reais Falsa Pode ter uma de vinte Pode ter uma de cinquenta Porque o falso Vem em virtude Do verdadeiro Se você Só existe Muitos falsos profetas Porque Deus trabalha Através de profetas O diabo Procura imitar Deus A única Maneira Em que a pessoa Pode realmente Estar esclarecida Sobre o que é Um falso profeta É Crendo no verdadeiro Profeta É sabendo Onde é que está O verdadeiro O verdadeiro Não chama atenção Para si Chama atenção Para Cristo Leva você A crer No Senhor Jesus Como ele é E não vem Te enganando Apenas com sinais Te leva para a palavra Você vê que essas igrejas Hoje apenas Chamam atenção Para sinais Ó aqui tem sinal Ó aqui isso Aquilo E muitos sinais São fabricados Existem também Verdadeiros Mas muitos São fabricados Mas mesmo que todos Fossem verdadeiros Não prova Que está certo Porque há Precisa da palavra Em primeiro lugar As pessoas Precisam se arrepender E serem batizadas Conforme a Bíblia Em nome do Senhor Jesus Cristo Então diz Eis que Vulo tenho Predito Quer dizer Jesus dizendo Eu tenho predito isso Quer dizer Dito para vocês Antecipadamente Para que quando Isto aconteça Vocês saibam Portanto Se disserem Eis que Ele está no deserto Não saiais Eis que Ele está no interior Da casa Não acrediteis Porque como Relâmpago Sai do oriente Se mostra Até o ocidente Assim será Também A vinda Do filho do homem Filho do homem Não é igual A filho de Deus Houve um tempo Durante as eras Que foi O trabalho Do Espírito Santo E se elevou A filho de Deus Todos nós Que nascemos de novo Somos filhos de Deus Não é todo mundo Que é filho de Deus Não Criatura de Deus São todos Os que nascem de novo São filhos de Deus Agora Deus não tinha manifestado Para o mundo Gentil Um profeta Não tinha se manifestado Como se manifestou Para o povo hebreu Então Ele não faz Acepção de pessoas E ele tinha Que fazer Manifestar-se Para o mundo inteiro Através de um profeta Por isso Jesus disse Quando Elias vier Ele restaurará Todas as coisas Mateus 17,11 Ele virá Elias E restaurará Todas as coisas É uma mensagem Para esse dia E é a manifestação Do filho do homem O filho do homem É o Senhor Jesus Cristo Porém manifestado Profeticamente Por isso Você pode ver Lucas 17,30 Que é os dias Da manifestação Do filho do homem Manifestar-se É dar-se a conhecer Por isso O irmão Branco dizia Não sou eu pessoas É ele que está aqui Um homem não pode Fazer essas coisas É o Senhor Jesus Porque ele disse Eu estarei convosco Em vós Até a consumação Dos séculos Aleluia Vê Então ele diz O verso Verso 28 Pois onde estiver O cadáver Aí se ajuntarão As águas O outro diz O corpo Outra tradução Diz O abutre Não Abutre e águia Não são a mesma coisa É Talvez sua bíblia Diz abutre Mas aqui diz Águia Águia come A carne do dia A águia real Pode ter águia Essa aí que chamam de águia Que come carniça Mas A águia real Só come o alimento da hora Ela mata O animal Mata o coelho O que seja Para o dia Ela não come carniça Né Agora O abutre Depois vem e come O que sobra O que a águia deixou O abutre Vem atrás comendo Isso aí pra você Que é espiritual Você entende O que foi deixado Depois Que passou a mensagem De Lutero Depois que passou A mensagem de Wesley Depois que passou O movimento pentecostal Vem atrás outros Que não é a mesma coisa Eles dizem Tem o título Mas estão comendo Uma carniça Porque a comida Viva Já está lá na frente A águia Já matou O animal Lá na frente Você entende? É o alimento Do dia E Apocalipse 17 A última mensagem Na voz Do sétimo anjo Os mistérios Então são revelados Aleluia Que Deus nos ajude Mãos A viver Esse dia Porque é O final É um encerramento Eu me sinto Muito privilegiado Que Deus me chamou Para estar aqui Nesse dia Você deve sentir o mesmo Agora Viva a palavra Viva a palavra Porque é o tempo De encerramento Agora Eu quero Para concluir Para encerrar aqui Nessa mensagem Fé testada Pelo tempo Eu li aqui A conduta Hoje Do povo Que se chama cristão Falamos aqui Da abominação Não É Quando se trata Daquele sagrado lugar Onde você encontrou A Deus Você encontrou A Deus um dia Ou você só veio A igreja Não Você deve ter encontrado A Deus Há um sagrado lugar Satanás Não pode colocar Seus pés sujos Naquele lugar Regiões Celestiais A Bíblia diz Que os cristãos Estão vivendo Em regiões Celestiais Você sabe Que você Falou com alguém Lá Naquele lugar Amém Aquilo Me sustentou Tive Meu encontro Com Deus Lá No início E isso Me tem Conduzido Até aqui Amém Você sabe Que algo Aconteceu Você esteve Lá Não te contaram Você esteve Lá Você sabe Tudo a respeito Disso A partir de Então Você pode Ir Conduzir-se Como um Verdadeiro Cristão A partir De Então Você pode Ir Conduzir-se Como um Verdadeiro Cristão Você não Está sendo Levado Você está Caminhando Na direção Que você Sabe Que é o Certo Amém Veja Não é de se Admirar Que nossas Pobres Mulheres Estão Pintando Suas Faces Cortando Seus Cabelos Porque Elas Têm Falhado Em chegar Aquele Lugar Isso Não Deve Ser Um Pesar Um Peso É Um Prazer É Porque Elas Têm Falhado Em chegar Aquele Lugar Lá Por isso Se pintam Cortam Cabelo Naquelas Areias Sagradas Não é de se Admirar Que nossos Homens Estão Permitindo As mulheres Fazerem Isso Ah, tanto Faz Querida Tá bom Assim É Eles Eles Falharam Em entrar Naquele Sagrado Lugar Além Também Por isso Seus Lares Vão Virando Lares Mundano Eles Vão Se Convertendo Em Abominação Uma Casa Que era De cristão Daqui a pouco Está Mulheres Seminuas Cabelo Cortado E Vai Virando Uma Coisa É Eles Falharam Em algum Lugar Onde Deus E o Homem Se Encontram É Disso Que Precisamos Hoje Meu Amado Amigo Is Do Profeta Você Amigo Do Profeta Ah É Você Sabe Disso É Uma Desgraça Nos Dias Em Que Estão Vivendo Essa Essa é a razão Pela Qual Deus Não Pode Enviar Um Reavivamento Deus Não Pode Enviar Um Reavivamento Ele Não Tem Muito Sobre O que Construir Amigos Não Tem Onde Colocar Esse Avivamento Que Deus Tenha De Nós Misericórdia Só Só Mais Uns Minutinhos Dez Quinze Minutinhos Já Vamos Encerrar Mas Pegue Isso Estas Pedras São Capazes De Deus É Capaz De Dessas Pedras Levantar Filhos Abraão Se Você Está Ali Há tantos Anos Crendo Na Mensagem Mas Não Vivendo Uma Vida Deus Trará Um Drogado Bêbado Uma adulta Uma Prostituta Porá Naquele Lugar Ali E Vai Dar Fruto Trará Uma Maria Madalena É Trará Algum Ladrão E Por Ali É Existem Alguns Poucos Diz O Profeta Que Vão Estar Ali Existe Alguns Poucos Que Ficaram Por Aí É Os Quais Ainda Amam A Deus Os Quais Ainda Amam A Deus Você Você Ama Deus Pô Tão Poucos Pensei Que Tono O Que Que Você Ama Realmente Os Artistas Da Televisão Os Filmes Novela O Adeus Aleluia É É A Sua Alma Que Está Na Balança Ele Sempre Teve Um Povo Remanescente Quer dizer Que Sobrou Amém Ele Os Tem Hoje Uns Poucos Diz Ele Os Quais Crem Nele Que Não Importa O Que Digam Eles Crem Que Isto É A Verdade Amém Uma Experiência Conhecendo A Deus Conhecendo O Poder Dele Amando O Depois Que Você Tem Uma Experiência Com Deus Que Pessoa Diferente Isso Te Faz É Isso Você Vê Pessoas Professando Crer Na Palavra E Vivendo Vidas Mundana Porque Não Encontraram Ele Ainda Só Encontraram A Letra Como Isto Faz Com Que Você Saiba Onde Está Firmado Encontrar Deus Nem Mesmo A Própria Morte Pode Separá-lo De Isto Não Diz Davi Sim Mesmo Que Eu Ande Pelo Vale Da Sombra Da Morte Não Temerei Mal Algum Porque Tu Estás Comigo Aleluia Torna A Nossa Conduta É Colocamos Como Subtitul Conduta Cristã Amém Torna-se A Nossa Conduta Vamos lá na fala daquele Referência Aquele Aquele jovem Africano Escravo Nos Estados Unidos Que não precisava ser mandado Era o primeiro da fila O primeiro que via o serviço Que tinha que fazer Ele estava na frente O seu dono Não precisava mandar Mas eles negociavam os escravos Como vende animal E chegou lá um comprador de escravo Para comprar alguns escravos E olhou e disse Eu quero aquele lá Diz Aquele lá não está vendo Mas por que Ele disse Você Ele é o chefe dos outros Ele disse Não ele é apenas um escravo Vive na Sanzalo Lá com os outros Mas por que que ele é diferente Ele disse O dono dele disse Eu também pensei isso Por muitos anos Por muito tempo Até que eu fui descobrir Que na África Da onde trouxeram ele como escravo O pai dele é o rei da tribo E ele sendo um filho de rei Do rei da tribo Ele se porta como um príncipe aqui Conduta Conduta O profeta disse Se um filho Se um homem escravo Num país estrangeiro Só por saber Que ele era filho do rei da tribo Se porta dessa maneira E o que deveria um cristão se portar? Conduta Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Oh, embora sejamos criticados Chamados de loucos E ainda assim Nós somos filhos E filhas do rei Somos estrangeiros Contudo Nós sabemos que nosso pai é rico Em casas e terras Ele segura a riqueza do mundo Em suas mãos Somos filhos de um rei Vamos nos conduzir como tal Vamos nos aprumar Vamos encarar o inimigo Sabendo que Deus é o nosso pai Ele não vai nos abandonar Pode ter coragem Porque uma mulher vai querer se parecer bonita Cortando o cabelo Se pintando Usando roupa apertada Se o marido dela gosta É porque ele é um carnal Ele está querendo Oferecer a sua esposa para outros homens É, é isso aí Se ele é um homem espiritual Ele chamará a atenção dela Conduta de um cristão Ainda que estejamos Em um mundo de modas Não tem nada a ver com isso É, irmão Brana Será que não? Estão olhando aí nas revistas Estão olhando aí onde é que está a próxima moda Duvido que você ache uma moda boa aí Que o mundo lança Que seja própria para cristão Duvido Quando tem embaixo, falta em cima Quando tem em cima, falta embaixo O entanto tem um racho É tudo pervertido Ou é uma linguiça ensacada Não tem nada que presta O profeta diz Você não tem desculpa Ainda vende pano Bem, isso era 50 anos Que não vende mais pano agora Ou ainda vende? Será que ainda fabrica o marco de costura ainda? Ainda tem costureira? Conhece alguma aqui na igreja? Aleluia Não, estão pensando o que o mundo vai pensar de nós É, é isso que estão pensando É isso Ah, o que vão pensar É, se você está se preparando para o mundo É isso aí Você tem que se preparar para ele Agora se você se prepara para Deus Você tem que pensar o que Deus pensa de você Amém Diz o profeta Estufe o peito E caminhe para frente Creia em Deus Tenha uma experiência De quem é nascido Na família real Tenha uma experiência Daquele que nasceu na família real Tem sangue azul, não é? Amém Da cor dos céus Aleluia Depois que você tiver Tiver essa experiência Se você Você se comportará como tal Terá um comportamento como tal Vê? Aleluia Vê você? Amém Senhor Veja Uma mulher Que vivia Como as artistas da televisão aí Trocando de homem De vez em quando Ela tinha um problema Vinha sempre trocando Estava sempre buscando o melhor Não dava certo com um Buscava outro Buscava outro Mas um dia Essa mulher Encontrou com Jesus É Que nem o hino Que eu ia as crianças Cantar há anos Menino torto Morava numa casinha torta Tudo era torto Mas um dia Encontrou com Jesus E Jesus endireitou Amém E assim foi com aquela mulher Que estava discutindo Com Jesus sobre religião Achando que é A igreja dela que era certa É assim que as pessoas falam Discutem com o próprio Deus Ah não Isso eu não preciso Hã? Vê? Dizer que És maior Do que o nosso pai Jacó Tu és um judeu E assim por diante E falando E Jesus foi falando Falando De repente Jesus Revelou a vida dela Jesus disse Mulher Vai chamar teu marido E a Bíblia diz Que foi naquela hora Que os discípulos Estavam chegando E se surpreenderam Que viu Jesus Conversando com a mulher Se surpreenderam Pararam Ficaram atrás De uma árvore ali Escutando a conversa Quando Jesus disse Vai buscar teu marido Aí ela disse Eu não tenho Primeira vez Aparentemente Vir Jesus errada Eles disseram Vai Ela acaba de dizer Que não tem marido Ele disse que ela ia Para buscar o marido Ele se enganou Não Não se enganou É que marido O marido dela Tinha ficado muito longe Marido é um só Se tiver outro É amante Ela disse Vai buscar teu marido Não tenho Jesus olhou Para ela Ah Falou a verdade Falou a verdade Se tu tivesse cinco E o que tu tens agora Também não é o teu marido Aí ela mudou O profeta diz Ela não se preocupou mais Com o almoço Largou o canto Era mais ou menos Uns quinze para meio dia Que ela estava ali E foi contar O que ela tinha visto Quando encontramos Com Deus A nossa vida Muda É Quando nos encontramos Com Deus A nossa vida Muda Nossa conduta Muda Nossos desejos Muda Foi depois De ele dizer Aquilo Que aquela mulher Largou O seu cântaro De água E correu Para a cidade E disse Venham e vejam Um homem Aleluia Um homem Mas que mudou Minha vida O qual disse Que eu fiz Não é esse o Messias Que nós esperamos Depois de ele Ter dito a ela Então ela Não quis Argumentar Mais com ele Depois que a palavra Desce ao coração Já não há mais argumento Agora existe Atitude Amém Posicionamento Amém Foi depois Que a mulher Do fruto de sangue Tocou no seu manto Saiu E se assentou Porque dele Saiu virtude Ela teve uma conduta Ela se Meteu pelo meio Das pessoas Ela veio Ela lutou Até que ela Pôde tocar Na roupa de Jesus Amém O mundo Quer ver algo Vou encerrar Com isso aqui O mundo Está querendo Ver algo O mundo Está dizendo Como aqueles dois Aqueles bêbados Diziam para o marido Daquela mulher Crente Estavam lá Bebendo Bar E eles Estavam criticando Os crentes Diziam Não existe mais Coisa de cristão São todos hipócritas Eles só falam Mas eles não são nada Hã? E ele quieto Ele não dizia nada E tu? Você não vai falar nada? Não é verdade isso? Ele disse Não Eu conheço uma cristã Hã? Quem é? Minha esposa Eu sou um bêbado Mas minha esposa É uma cristã Eles não estavam bêbados Estavam apenas bebendo Estavam apenas começando Eles disseram Vamos fazer um teste com ela? Eu acho que é melhor Não falar, não é? Posso falar, mamãe Estela? Você falou meio baixo, não é? Mandarino que chegou bêbado assim? Ele era luterano Mas bebia também, não é? Tomava uma cerveja, não é? Aleluia E eles disseram Vamos fazer um teste Você está disposto Nós ir lá fazer um teste Fingir que estamos bêbados Chegar lá nessa hora da noite? Acordar ela e pedir janta? Bem, vocês já conhecem a passagem, não é? Foram lá Fingiram que estavam bêbados Entraram Queremos janta Temos comida Ela ficou lá, preparou O próprio marido pegou e jogou no chão Disse, eu não quero desse jeito Essa comida não está boa Vamos sair daqui Vamos comer em outro lugar Saíram para fora Ela disse, não, eu vou fazer outra então Não, eu não quero Vamos sair Ficar escutando Ela foi limpar a casa Cantando um hino Pode Jesus levar a sua cruz Sem que eu leve a minha? Eu fiz menção da irmã Elza Conorato Por que ela está me ouvindo agora? Ela assistiu lá pela internet Ela suportou mais ou menos assim, não é? Talvez um pouco pior O marido aceitou Jesus agora Doente, não é? Aceitou Jesus Tomou posição Ela salvou o seu marido Aquilo que Pedro disse Que Ele pode ser ganho sem palavras Se alguém não obedece a fé Será ganho sem palavra Com a atitude Da sua vida Com o seu testemunho Que pregação, não é? Aleluia Esse eu sei que foi ganho Com o testemunho Ele me disse Lá no hospital Fui olhar por ele No antenor Ele disse Eu estava lá fora Mas eu dizia Que bom que eu pudesse um dia Estar ao lado da minha esposa Ele sabia que tinha uma cristã em casa O mundo quer ver algo real Eu estou faminto por coisas reais Você não? Eu estou faminto por ver uma igreja Posicionada nesses últimos dias Eu também Eu estou com fome De ver um bom E velho Curvo Pentecostal De Cristo Levantando-se No poder Do Espírito Santo Chamando o que é certo De certo O que é errado De errado Meu coração Almeja ver isto Os meus Os pequenos Remanescentes Que estão esperando Não estão esperando Para ver o quão grande Podemos fazer As nossas denominações Eles não estão esperando Para ver o quão bem podemos nos sentir O quão grande a igreja O quão grande a igreja podemos construir Eles estão esperando Para ver a vinda do Senhor Jesus Cristo Manifestado Manifestada em nós Você entendeu isto? A vinda do Senhor Jesus Manifestada em nós Em amor E poder Não é por força Nem por violência Mas pelo meu espírito Diz o Senhor Em força e poder Em amor Força e poder Vamos nos colocar Vamos nos colocar de pé Eu amo Eu amo Porque Primeiro Me amo E comprou Minha salvação No Mariano Palmaio Quais nossas Cabeças Inclinadas Aleluia Se você deseja Se lembrar Nesta oração Deseja uma entrega A Ele Levante sua mão Para Ele E diga Senhor Eis-me aqui Faça-me um cristão real Faça-me uma pessoa Diferente Faça-me alguém Moldado Por Tua palavra Amado Senhor Paz Celestial Nos colocamos Aqui Diante de Ti Pai Nos prostramos Diante de Ti E rogamos A Tua graça Senhor Nesta manhã Que o Senhor Estenda Tua mão De misericórdia O Senhor Nos tem Chamado Pela voz Do sétimo anjo O Senhor Nos tem Trazidos A sua presença Pai Senhor Eu intercedo Eu oro Por essa igreja Eu oro Por minha vida Pela minha família Ó Deus Estamos vivendo Pai Os momentos De encerramento Estamos vivendo Os momentos Pai Da igreja Ser levada ao lar Mas ela Precisa Estar vestida Tira Desta manhã Senhor Afasta Toda coisa Ruim Afasta Toda coisa Mundana Afasta Todo desejo Mundano Pai Oi Nome Do Senhor Jesus Eu clamo Por graça Essa misericórdia Desta manhã Pai Ó Senhor Envia Teu Espírito Envia Esse poder De transformação Senhor No nome Do Senhor Jesus Eu os coloco Nas Tuas mãos Pai Eu suplico A Tua graça Senhor Oi Em nome De Jesus Ore Você Aonde Você Estiver Fale Com Deus Aí Na galeria Aí Na internet Fale Com o Senhor Abra Sua boca Clame A Ele Riga Senhor Liberta Me Senhor Limpa Me Senhor Aleluia Ovado Seja O nome Do Senhor Jesus Oh Aleluia Obrigado Senhor Jesus Manifesta Tua graça Pai Aleluia Oh Aleluia Obrigado Senhor Jesus Te adoramos Senhor Te glorificamos Oh Pai E bendizemos O Teu nome Senhor Oh Aleluia Oh Aleluia 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 Oh glória a Deus, obrigado Senhor, Tu és maravilhoso Pai, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, eu preciso de Ti Senhor, preciso da Tua Graça, da Tua Misericórdia, aleluia, Oh Senhor, obrigado Deus, Eu preciso de um milagre Senhor, mas não posso desistir de lutar, hoje eu creio que o Senhor, vai escrever, com o sangue de Jesus, o meu milagre terei, eu creio em Ti Senhor, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, 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 hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, 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 Senhor, eu preciso de um milagre Senhor, eu preciso de um milagre Senhor, mas não posso desistir de lutar, mas não posso desistir de lutar, hoje eu creio que o Senhor, vai escrever, Com o sangue de Jesus O meu milagre terei Eu creio em Ti, Senhor Hoje eu vou chamar Jesus Chama Ele Maravilhoso 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 Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso 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 Hoje eu vou chamar Jesus Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso 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 Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso 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 Legenda Adriana Zanotto